Então vamos conferir mais umas notas de atualização aqui em Sankis Awake no encerramento do banner também, né, dessa semana, de todos esses eventos, que foram uma semana até ok pra falar a verdade, então bora lá. Lembrando que esse evento aqui, ó, do Tesouro do Quebra-Cabeça, ele tá encerrando hoje e é um evento muito bom, véi, ele, as recompensas que ele deu foram muito acima da média, inclusive, se você não sabe qual que é, ele tá dando uma cena, nossa, isso é muito bom dar cena, porque faz falta, as cenas fazem, nós temos a oportunidade de ter músicas diferentes, mas eles tão dando, além dessa cena de Natal aqui que eles deram, se não me engano, ano passado, tem essa daqui, eu acho que é essa aqui, Chuva de Sakura, e tem essa roxa aqui. Aí vai de qual que você está mais interessado em pegar, eu vou pegar aqui, ó, a cena, deixa eu ver aqui, vou pegar essa da, aí, cadê, ó, tá, que eu tô usando, e essas duas eu não tenho, vou pegar essa daqui, ó, a roxa, a roxa eu lembro que ficou um tempão, e aí você vai aqui novamente, trocar a cena, tá, eu tenho que resgatar a cena aqui ainda, né, deixa eu ver aqui, ó, beleza, usar a cena, aqui não fala se é por tempo limitado ou não, né, eu acho que é definitivo, então vamos ver qual que é a musiquinha. Nossa, essa música é muito ruim, essa aqui dá pra dormir mesmo, é, pela música eu não queria ela não, não é ela muito ruim, mas vocês vão ouvir o vídeo com essa música aí, deprimente, né, que era da Saúl e Athena, ó, Pandora e Athena, né, da skin dela, então vamos conferir aqui a nossa atualização, deixa eu até diminuir o volume aqui, porque eu acho que eu não vou usar tanto essa música, não, ou seja, eu joguei ali a cena fora, será que a outra cena não tinha uma música menos deprimente? Então, continuando, não vai rolar não, galera, eu não gosto dessas músicas muito deprimente, não, vou pegar uma mais animadinha aqui, pra nós prosseguirmos com o vídeo, a mais animadinha é essa daqui, ó, do Tigre, vamos lá, então prosseguindo, vamos lá, nós de atualização, galera, teremos aí o Money Gold, né, o cara que está mais, assim, muito hype, muito hype, né, eu já tenho aqui o vídeo que seja um método com o Money Gold, um vídeo de infinitas dicas aí pra vocês, ontem eu comentei por que que o método do Money Gold vai ser longo, ah, não, vou fazer, que tinha list, né, esse aqui é outro vídeo, vou postar ainda essa semana, talvez quinta-feira. Aqui, ó, o meu planejamento, né, do, do, pra eu pegar o Money Gold, de como que eu vou fazer com o IOLOS, e aguardar o próximo SS, fica ligado, Money Gold, IOLOS, flop, e depois o SS, como que está a sugestão de recursos aí dos seus livros? Comenta aí se você está querendo gastar muito e tal, tanto no IOLOS quanto no Money Gold, e talvez perder aí esse SS que deve ser divulgado no final desse mês, né? Que caso não tenhamos um CR, né, que deve ser anunciado essa semana, ou semana que vem, novo, o método do Money Gold vai ficar muito, muito longo mesmo, né, então, é que eu falo por que que o Money Gold, Money Gold, nossa, ficou muito horrível esse Money Gold aqui, agora que eu estou lendo, é, vai ser longo, tá? Então, isso, por enquanto, é um personagem que está muito hypeado aí pela comunidade, fica ligado, né, ele, pra mim, ele está valendo muito a pena, tá? Se você não gosta do Money Gold, comenta aí o porquê que você não gosta dele, que eu gostaria de ouvir a opinião de quem não gosta, principalmente. Então, ele vai ser um personagem limitado, né, e é isso. O próximo aqui, teremos a medalha do santo, né, medalha do santo aqui, cadê a medalha de cavaleiro, que já sumiu, então, teremos uma nova skin, eles não anunciaram qual que seria aí a possível nova skin também, né, mas temos Poseidon, de paleta azul, por exemplo, eu chutaria no Poseidon, que temos o Seiya Divino, né, que lançou agora, talvez poderia ser o Seiya, estamos na Copa, é o momento, é pra lançar o Seiya Divino, né, e skipa o Poseidon, por exemplo. Então, vamos lá, continuando aqui, Caçador de Tesouros, o evento top, né, que a gente ganha várias recompensas aí, mesmo que a gente nunca pega uma CS, o Money Gold, é, Premium Rebuff, eu acredito que aqui seja o modo história do Money Gold, tá, o segredo de Palmin, eu espero que eles acrescentam ali o Shijima, né, embora nesse mês também, né, pra quem viu o vídeo ali de sexta-feira e tal, eles estão dando um acesso de 22 dias, um baú do Shijima, né. Então, tá bem da hora aí, pra quem tá querendo fechar o Shijima, ou algum outro personagem, né, que tá precisando aí. Ontem eu tentei fazer o Tesouro do Grande Mestre, cara, mas tá os bugs aí muito cabulosos, ainda tá faltando 50 paradinhas aqui pra mim. Nem o Tesouro do Grande Mestre eu tô conseguindo, enquanto eu ia fazer uma live do Tesouro do Grande Mestre. A live rolou alguns PVP também, eu consegui jogar PVP, mas o bug foi muito favorável. Se vocês quiserem ver esse bug, como ele foi favorável pra mim, dá uma colada lá no canal de lives, tá, galera? Foi uma live aí de uma hora, mais ou menos, então teve meia hora lá, eu jogando PVP a partir das meia hora, e teve muito bug, eu vou fazer um compilado aqui hoje à noite, de como que foi a minha experiência com esses bugs que foram muito favoráveis. Então, hoje à noite vai ter o vídeo aí dos bugs, mas se vocês já quiserem ver a live completa e os PVP da live, dá uma colada, e também não esqueça de deixar aquela moral, galera, com sua inscrição lá no canal de lives também, tá faltando aproximadamente 100 pessoas pra bater um K, galera. Seja uma dessas 100 pessoas, caso vocês não estejam inscritos, vou deixar essa live aí no comentário fixado também, tá certo? Teremos um evento inédito aqui, o Carrasco da Morte, eu acredito que seja um evento temático, né, com a vibe do Money Gold aí, vai dar algumas recompensas, mas aquele evento, sei lá, evento de missão, evento de coleta de itens, de login, não dá pra saber qual o tipo de evento, mas a gente sabe que vai ter um evento aí, provavelmente com a temática do Money Gold. Então, teremos a roda da infortuna, e é isso, de evento pra amanhã. Também temos nossas perguntas e nossas respostas, e depois eu vou também apresentar aqui respostas dessa enquete, qual a exclamação divina mais hypada, qual o divino mais hypado também, mas vamos lá, das nossas perguntas, nossa resposta tem, por que é que alguns jogadores receberam o volume de habilidade, em vez do santo, como recompensa da masmorra do Verônica? E eles responderam aqui, que após a atualização do dia 30 de novembro, emitimos uma compensação para todos os usuários afetados. Se ainda houver jogadores que não receberam a compensação por problema, por favor, conecte o atendimento ao cliente. O que ele está falando aqui, é que alguns jogadores, pelo que eu entendi, receberam o volume de habilidade do Verônica, ao invés do Verônica. Eu recebi o Verônica, já tem review do Verônica no canal, inclusive, né? Amanhã eu espero pegar aí já uns upskills dele também, para eu levar ele para o PVP, para nós jogarmos aí, tá? Mas no caso, se você ainda não tem o Verônica e participou do evento, eles estão orientando vocês a abrirem um... como fala? Um ticket avisando que você não recebeu o Verônica, eles vão conferir se você completou o evento ou não, mostrando que você recebeu lá as recompensas do evento, eles enviarão o Verônica para você, tá certo? E agora, eu vou mostrar o resultado, as enquetes, mas antes de deixar aquela moral, galera, com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, não sei se eu já pedi antes, mas estou pedindo aqui de novo, além de se inscreverem lá no canal de lives, para dar aquela moralzinha para o Ney. Está faltando pouco tempo para bater um K. Então, eu falei aqui, né, que eu especulo que talvez venha dois divinos ano que vem, dos cinco que está faltando. E para variar, né, como sempre, Shaka e Mu, porque a galera não... Ó, Shaka e Mu. Shaka e Saga, a galera não cansa de ter Shaka e Saga. Quando lançam eles, geral reclama, mas a maioria gosta. É aqui a demonstração. Porém, a galera está querendo o Shaka, porque já tivemos, temos muitos Cavaleiros de Gêmeos no game, né, já que Cavaleiros de Gêmeos sempre tem duplo, né. Então, a galera cansou aí do Saga, o Shaka está ganhando do Saga. Finalmente, vamos tirar esses dois, que para mim eu não me importo, com eles pela quantidade de máscaras armaduras repetidas, que a galera adora jogar com o personagem repetido no game. Eu adoraria ver o Mu, porque é o signo mais defasado aqui, e é o signo que nem... Eu tenho menos interesse em ver, porque os outros de Ares é só Xion, né. Temos Xion do Naked Mense e Xion do... Como é que foi? Do Lost Canvas. Eu quero Xion. Mas, enfim. Então, só vai vir Xion e só o Mu aqui para salvar. Então, gostaria muito do Mu e do MDM também, embora agora está vindo aí o Manigold e vai virar um personagem OP. Então, e referente a Afrodite, né, nós já temos a Obafka que é bem mito também. Então, cara, eu acho que o Mu aqui seria bem interessante já que o Xion e o Sapuri está caindo aí no meta, né. O próximo aqui é referente à exclamação de Atena no modo história do Aiolus. Eu vou deixar o vídeo nos caras, que é o vídeo de sumos do Aiolus. Eu apresento o modo história lá e eles apresentam uma nova exclamação de Atena, composta por Camos, Aioria e Milo Divino. Então, essa é a exclamação que pode ser a próxima exclamação de Atena, inédita. Talvez eles não copiem a exclamação dos Almas de Ouro, que é o Doku, o Saga e o Mu, né, do Almas de Ouro. E também já tem praticamente pronto, né, a exclamação de Sapuri aqui da saga clássica. Eu acho que o Almas de Ouro é o que menos tem chances de aparecer. E a inédita, teve uma galera que hypou aí a inédita, mesmo sendo baixa, mas a seção nostalgia bate forte. Ah, também eu gostaria da exclamação de Sapuri pela paleta de cores diferente, somente pela paleta de cores, não pelos personagens. Mas uma exclamação divina inédita, qual que é a exclamação divina? Eu acho que vai ficar legal porque serão três cavaleiros top, né, bonitão, que são três divinos. Pra falar a verdade, eu gostaria muito dos divinos que eu acho que vai ser, eles em campo, muito bonito, mas a exclamação de Sapuri tem a paleta de cores que me chama mais a atenção aí, porque nós temos muito dourado no game, né, mas é isso, eu acho que ficaria 50-50, ficaria muito satisfeito em uma exclamação divina ou no Sapuri. Alma de Ouro tem uma baixa expectativa que eles possam aparecer aqui no game, tá? Ainda mais porque, sei lá, tem um lance do plágio e por isso que eles devem ter dado o spoiler da divina aqui, tá? E continuando, a última enquete que eu fiz aqui é referente à quantidade de fragmentos de livros azuis que a galera tem. Esse eu postei no final do dia, né, então ela tem 225 votos, mas semana que vem eu devo mostrar aqui pra vocês também, se vocês quiserem participar das enquete é só entrar na aba comunidade aqui no canal, tá? Mas aí é porque eu mostrei o meu vídeo, né, de gerenciamento de recursos que eu tenho até fevereiro como vou administrar os meus recursos e aí eu perguntei à galera como que tá aí os livros. Eu tô hoje com 20 livros mais ou menos, então eu estaria aqui na faixa dos 629, né, tô com quase 700 fragmentos, então o meu estaria aqui na maioria dos jogadores que vocês podem ver tem aí 34%, mas temos aí também uma boa parceira de jogadores flopadinha aí na conta, né, com menos de 4 livros pro Money Gold, cara, pro Money Gold, que é um, tipo, um personagem OP do momento, né, e barato, né, ele é OP e barato e não vão conseguir nem fechar talvez o mínimo dele. temos aí os jogadores que já estão aí mais felizes, vai ter aí pra pegar o SS, com certeza já tem recursos pra ele que são de mais de 21 a 40 livros se esquipar o Ayolos e poucos jogadores 14% tem aí a maravilha de mais de 60 livros, com certeza vai fechar aí o Money Gold, acredito eu, talvez esquipa o Ayolos ou não, mas o SS, ó, já tá suave ali pra ele se o SS for um SS quebrado também, beleza? então isso aí é um pouquinho das enquetes de hoje comenta aí o que você achou dos eventos que teremos pra amanhã curtiu ou não curtiu lembrando que vai ter atualização como sempre aí por volta de 8 da manhã postando vídeo pra vocês e hoje à noite vai ter aí os cortes um compilado dos bugs favoráveis que eu tive então se você tá vendo esse vídeo aí após 7 da noite o vídeo já está no canal vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu e fui! tchau